Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da fusão da Funimation com a Crunchyroll. Eu fui assinante da Funimation logo que ela veio para o Brasil. Para quem não sabe, a Funimation é da Sony, sinceramente é isso. É da Sony e ela comprou em 2021, ano passado, ela comprou a Crunchyroll. Então estava todo mundo especulando ano passado se a Crunchyroll ia virar Funimation, o que ia acontecer, porque as duas plataformas já tinham falado que eles não iam manter, até porque não tem porquê. Mas enfim, então eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje e vou dar minha opinião porque eu já usei as duas plataformas, inclusive atualmente eu estou usando a Crunchyroll. Mas enfim, então já deixa o teu like, se inscreve no canal se quiser saber mais sobre isso, beleza? Galerinha, primeiramente eu vou mostrar o e-mail que eu recebi da Funimation, olha só. Estamos aqui ó, uma nova era de anime. É oficial, estamos unindo forças para levar o anime para o próximo nível na Crunchyroll, com todos os seus animes em um só lugar. Anime está melhor do que nunca. Enfim galera, tecnicamente eles falaram o que? Que eles não vão continuar com a Funimation, né? Que eles tinham, enfim, que era deles, eles vão continuar com a Crunchyroll. Aí vocês perguntam, por que que eles vão fazer isso, Rafa? Porque querendo ou não, a Crunchyroll tem um nome muito maior que a Funimation. Na moral, porque ela está no mercado há muito tempo, então vale mais a pena incorporar a Funimation na Crunchyroll do que tu simplesmente, sei lá, pegar a que é maior e deixar na menor, entendeu? Crunchyroll tem um nome, já está há um tempo aí e é muito bonitinho o site, mano, é muito bem organizado. E, enfim, mano, é isso que eu tenho para dizer. E aqui, ó, o melhor de tudo, quem era assinante da Funimation tem 60 dias grátis para experimentar um mega fã. Aqui, ó, eu resgatei, inclusive eu estou usando aqui, ó, um mega fã. Ó, usuários que já sejam assinantes Premium da Crunchyroll não são elegíveis para essa oferta. Válida onde quer que a Crunchyroll esteja disponível. Oferta válida dia 1º de março de 2023. Ou seja, eu assinava Funimation, eu cancelei faz uns dois meses que eu cancelei, um mês e meio por aí. E, mano, eu falei, ah, mano, eu não vou pagar por enquanto. Mas, tem que dizer o quê? Que a Crunchyroll, mano, com mega fã, ele dá múltiplos dispositivos. Eu posso estar assistindo aqui, meu irmão no... Minha irmã, sei lá, quem tiver irmão, irmã, né, pode estar assistindo na TV, outro no tablet. Não tem problema, tá? Então, e... O de onde parou continua. Eu estava assistindo, por exemplo, no celular, daí eu fui para o meu Nintendo Switch e eu continue assistindo no PC. Então, galera, isso é o melhor coisa que tem para exatamente de onde tu parou. Não tem essa de tipo, ah, vou ter que voltar no episódio, onde é que eu estava, vou ter que assistir de novo. Não, mano. Tu parou no 1 minuto e 21, ele vai continuar no 1 minuto e 21. E sem contar que a qualidade, o áudio, as dublagens, tem filme. Mano, o bagulho é em tempo real. Saiu no Japão, uma hora depois já está aqui. O negócio é top mesmo. Enfim, dito isso, eu assinei, né, a Crunchyroll, aqui, resgatei os meus 60 dias. Eu resgatei, ah, foi no sábado. No sábado eu resgatei. Então, ainda tenho muito tempo para testar, né, mas provavelmente eu vá manter porque a Crunchyroll é muito bom mesmo. Eu já usei antes, antes eu era um assinante da Crunchyroll, em 2021. Daí eu conheci a Funimation e fui para a Funimation para testar. Enfim, só para avisar como é que foi essa minha transição, né. Eu conheci a Crunchyroll primeiro, depois eu fui para a Funimation, cancelei. E daí veio essa notícia e eu assinei o Mega Fan por 60 dias grátis, né, de novo. Então, galera, daí clicando aqui, né, na mensagem, vai aparecer isso aqui, ó. O conteúdo da Funimation indo para a Crunchyroll, o maior catálogo de animes do mundo. Como eles falaram, todos os seus animes em um só lugar. A grande notícia, anime subi de nível. A Funimation, que atende milhões de fãs de animes em mais de 52 países e 10 idiomas, se unifica dentro da marca Crunchyroll. Essa movimentação inclui a subsidiária da Funimation, Wakanin, assim como a VRV da Crunchyroll, para criar um serviço de assinatura para fãs do anime de todo mundo. Enfim, aqui, ó. Então você terá mais animes dublados, legendados, mais do que tudo que você ama. Galera, é simplesmente isso, mano. Eles simplesmente vão fazer a fusão, como eu falei para vocês, e vai para um outro patamar o negócio, mano. Com a Crunchyroll e Funimation entrando juntas nessa nova era, não podemos mais expogar, expandir vibrantes artistas. Eu acredito que vai ter muita coisa grátis. Muita coisa grátis, não. Muita coisa vindo por aí boa, mano. Porque essa fusão, ela vai enriquecer cada vez mais o catálogo e vai fazer um negócio gigantesco. Enfim. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Daqui em diante, Funimation só receberá novos episódios de séries que estão em andamento. O que significa que se você querer mudar para a conta Crunchyroll o mais rápido possível. Já foguei aqui, mano. Enfim. O serviço de assinatura vai ficar um tempo, né. Mas, querendo ou não, daqui a um tempo vai ser só Crunchyroll, mano. Então já migra. Já faz isso. 60 dias grátis. Easy. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Crunchyroll, mano. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Não sei porque quer abrir o Inspector, né. Estamos aqui. No sitezinho, na minha conta Premium. Ó, você pode simplesmente chegar aqui, ó. E experimentar de graça, mano. Você clica aqui. E já vai aparecer. Ah, é. Teste grátis. Se eu não me engano, são 14 dias de teste grátis. Cadê? Eu acho que é 14 dias de teste grátis. Se você não era assinante Funimation, tá. Posso estar enganado. Mas tem esse teste de 14 dias gratuitos. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Iniciar teste de 14 dias gratuitos. Ou você assina o Fan ou o Mega Fan, né. Bom, assim, assiste em até 4 telas, como eu falei para vocês. Aqui é apenas uma tela. Enfim, mano. Acesso ilimitado, acervo, tudo que tem ali. E Offline Vian. Você pode baixar igual tem a da Netflix, né. Você baixa o episódio, o episódios. E assiste Offline. Então, isso é muito bom também para quem é assinante Mega Fan, né. O normal, ele é apenas uma tela e é 25 reais. Então, eu acho que vale a pena. Se tu vai dividir com teu irmão, por exemplo. Ó, a tua namorada. Mano, paga 32 e dá até 4 telas. Dá até 4 amigos para assistir. O negócio, ó. GG Easy. Eu ainda pegaria, se eu tivesse dinheiro, 315... Mano, consegue com 16% mais barato. Sai muito mais barato que 32 reais por mês. Faz a conta aí. Enfim. Mano, mais de 30 mil episódios. Igual eu falei para vocês, assista no PC, celular, Xbox, qualquer outro dispositivo. E, mano, é o maior catálogo de anime do mundo. Não tem. Ele tem também... Como é que eu posso dizer? Fóruns. Notícias. Séries. Games, mano. Isso é muito legal. Crunch Room Games. Ainda no Brasil, ainda não está tão forte. Mas, cara. Crunch Room Games. Ó, Naruto vs Boruto. Valute Games. Cara. Vai vir coisa boa, mano. Vai vir coisa boa. Mas, enfim. O foco é notícias. O foco é outras coisas. E, gente. Eu recomendo. Testa. Faz o teste graça. Vocês vão ver. E é isso, mano. A Funimation vai ser incorporada com Crunch Room. As duas eram muito boas. Eu confesso. Mas, eu confesso que a Funimation. Ela deixava um pouco a desejar com coisa de conteúdos. E o próprio sistema que eles faziam, mano. Porque, às vezes, travava. Às vezes, simplesmente não estava funcionando no episódio. Mas, com essa incorporação, vai ficar muito bom, mano. Porque eu já usava com Crunch Room. Agora, comecei a usar, né. 60 dias grátis. Novamente. No Mega Fan. E, gente. Está incrível. Estou assistindo o Moon in Peace. Enfim, mano. Aí, fica a questão de vocês, mano. Dá para assistir episódios sem pagar nada também, tá, gente. Antes que alguém me fale alguma coisa. Porém, tem muito anúncio. É muito chato. É muito chato. Então, eu preferi pagar e assistir meus animes de boasas, tá. Enfim, gente. Essa foi o videozinho sobre a Crunch Room Funimation. Espero que tenham gostado. Não esquece. Se quer mais vídeos assim, se inscreve aí no canal. Porque a gente vai trazer muito conteúdo desse tipo. Então, valeu. Falou. Já me segue no Instagram também. Arroba Rafa Nunes. Que lá eu posto também notícias assim. Então, gente. Valeu. Falou. Oi.